Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site dele está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre o novo pacote da Playstation Plus. Eu já tinha comentado no canal com vocês que de acordo com vazamentos, esse pacote ainda será lançado muito em breve. E olhem só, de acordo com algumas informações, esse pacote já foi liberado em algumas regiões do mundo, tá? Então eu acredito que nas próximas 24 horas, ele já vai ser liberado aqui no Brasil também. Então se você joga no Playstation 4, possui o Playstation Plus, fique ligado, esse pacote vai ser lançado muito em breve. E você vai conseguir na sua conta, né, 4 itens gratuitos aí no Fortnite. Uma picareta, um envelopamento, um emoji e também um banner, como dá pra ver na tela, beleza? E manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre um trailer que foi anunciado ontem aí do Fortnite no Playstation 5. Como dá pra ver no fundo, né, esse foi o trailer anunciado ontem e ele mostrou algumas coisas bem interessantes pra gente. Quem sabe, né, coisas que vão chegar no futuro aí do Fortnite Battle Royale. Olhem só, logo na primeira cena do trailer, dá pra ver a versão corrupta da skin do Shogun. Essa skin já foi vazada na última atualização massiva. Eu já tinha comentado aqui no canal que vai fazer parte de um pacote, como dá pra ver na tela, que tem 3 skins na versão corrupta. E como essa skin apareceu agora nesse trailer, eu acredito que esse pacote vai ser lançado muito em breve mesmo. E logo depois dessa cena, mostra aparentemente um novo efeito aí da bazuca, da explosão da bazuca, tá ligado? Tem um pessoal comentando que esse é um efeito diferente, né, que pode ser lançado aí no futuro do jogo. E também não muito depois disso. Tem uma cena que mostra uma parada muito interessante, que é um novo tipo de morte, vou dizer assim. Ó, dá pra ver que o Jonesy, quando ele foi eliminado, teve um efeito ali dele quebrando, se desfragmentando, tá ligado? Uma parada muito diferente ali, muito estranha, né, porque eu nunca vi isso dentro do jogo. Então tem um pessoal comentando que no futuro, quem sabe, a Epic Games pode vender na loja diferentes mortes, né? Ou seja, quando você morre, você tem algum efeito especial, alguma coisa do tipo. Por enquanto, claro, nada confirmado, mas de qualquer forma, é uma parada muito interessante mesmo que eles colocaram nesse trailer. E a última coisa diferente que o pessoal notou nesse trailer, foi que numa hora mostrou um efeito diferente do vira-vira. Dá pra ver, né, quando a skin está usando vira-vira, tem esse efeito, né, que o vira-vira explode na cara do personagem, vou dizer assim. E você é curado, né, ou seja, quem sabe, esse efeito do vira-vira vai ser lançado no futuro do jogo também. Claro, né, que esses detalhes não são confirmados, que vão chegar no futuro do jogo. Pode ser, né, que foi apenas colocado nesse trailer pra dar um destaque visual maior, tá ligado? De qualquer forma, com certeza, detalhes bem interessantes, né, quem sabe, indicando coisas que vão ser lançadas no futuro do jogo. Por isso, achei interessante comentar sobre isso aqui com vocês. Então, já deixa embaixo nos comentários se você acha que seria interessante ou não essas paradas serem lançadas no futuro do jogo. A coisa que eu, sinceramente, achei mais interessante foi esse novo tipo de morte, tá ligado? Eu acho que seria muito bacana se Epic Games, de fato, né, colocasse diferentes mortes e eliminações aí no Fortnite pra gente poder comprar na loja ou algo do tipo, mas, como eu disse, nada confirmado, né, por isso, deixe nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto também. E, rapaziada, outro assunto que eu separei aqui é um novo capítulo aí da novela da treta da Apple com a Epic Games. Olhem só, recentemente a Apple alegou que a Epic Games começou toda essa treta de propósito como uma estratégia de marketing para divulgar o Fortnite. Olhem só que parada interessante que diz nessa notícia aqui. A Apple enviou à Justiça Norte-Americana, nessa terça-feira, dia 15, novos argumentos contra a Epic Games, desenvolvedora do famoso Battle Royale Fortnite, que foi banido da App Store após violar as regras da plataforma. No documento, a Apple afirma que a desenvolvedora teria planejado o conflito como parte de uma estratégia de marketing para se promover no mercado. A empresa ainda garante que o Fortnite pode retornar ao iOS a qualquer momento. Basta que seu sistema de cobrança independente seja removido, que, afinal, foi a causa do banimento. Segundo a Maçã, ao não fazê-lo, a desenvolvedora estaria mantendo seus próprios clientes como reféns para obter vantagens em uma disputa comercial. Além dessa justificativa, o documento inclui uma série de argumentos legais que a empresa usará contra o pedido da Epic por uma liminar e pela restauração do jogo no iOS, em uma audiência que está marcada para o dia 28 desse mês. Ao contornar as regras da loja, criando um sistema de cobrança próprio, o Fortnite gerou uma quebra contratual, deixando a empresa livre para retirá-lo de seus serviços. A Epic Games alegou que o banimento causou danos irreparáveis à sua reputação. A fabricante de iPhones rebateu esse argumento, dizendo que o conflito, na verdade, gerou benefícios para a desenvolvedora do jogo. Em julho de 2020, o interesse no Fortnite havia diminuído quase 70% em relação a outubro de 2019. Esse processo parece ser parte de uma estratégia de marketing projetada para alavancar o interesse no jogo, afirmou a Apple. A empresa ainda citou a campanha hashtag FreeFortnite, divulgada pela desenvolvedora, que convidou os fãs a engajarem na disputa. Se a Epic Games estivesse realmente preocupada em sofrer danos à reputação por causa dessa disputa, ela não se envolveria nesses elaborados esforços para divulgá-la. Para a Apple, a desenvolvedora ter executado uma campanha cuidadosamente orquestrada e multifacetada com um vídeo de paródia, produtos, hashtag, tweets beligerantes e agora um pedido pré-pronto de eliminar. Ou seja, basicamente, a Apple agora tá alegando que a Epic Games começou essa treta toda de propósito, tá ligado? Eles já estavam planejando isso há muito tempo para conseguir divulgar o Fortnite. Porque, de acordo com eles, o Fortnite perdeu muito público desde outubro do ano passado e, por conta dessa treta toda, o jogo voltou a ficar mais em alta, tá ligado? Sendo bem sincero, isso sim faz um certo sentido, né? Porque todo mundo sabe que a Epic Games é muito inteligente, muito esperta nessa questão da divulgação de marketing e tudo mais. Mas é claro que tem muitas outras coisas por trás disso também. Essa treta tá muito longe de acabar ainda, como eu sempre falo no canal. Se tiver outra novidade sobre essa treta da Apple com a Epic Games, eu atualizo vocês aqui no canal. Lembrando que no dia 28 de setembro, já daqui 11 dias, vai ter uma próxima audiência dessa treta toda. E é assim que tiver mais novidades, né? Eu atualizo vocês aqui no canal, beleza? E, por fim, Guedes, o último assunto que eu separei aqui é sobre o novo modo por tempo limitado da Marvel, que foi lançado hoje. O nome do modo é Confronto da Marvel e ele foi liberado, então, na playlist Esquadrões. Olhem só o que diz na descrição do modo. Duas equipes grandes pegam poderes que caem do céu e se enfrentam para definir qual será a sobrevivente. Jogadores ressurgem ao serem eliminados até esgotarem suas vidas extras. Cada jogador recebe duas vidas extras, então faça valer. A primeira equipe a esgotar suas vidas extras perde. Então tá aí, né? Um novo modo por tempo limitado da Marvel, né? Que envolve os poderes aí dos heróis. Então, se você gosta bastante, né? De jogar com os poderes, você pode aproveitar esse modo por tempo limitado que tá disponível agora aí no Fortnite, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você realmente acha que seria bacana se no futuro a Epic Games lançasse, né? Tipos de eliminações diferentes pra gente poder comprar na loja, tá ligado? Ou seja, assim como mostrou no trailer divulgado ontem no PlayStation 5, quando você elimina algum oponente, aparece uma eliminação na sua tela que você comprou, adquiriu, né? Uma parada muito interessante. Eu nunca tinha pensado nisso pra ser bem sincero, então quem sabe no futuro a Epic Games possa lançar esse novo tipo de item aí no jogo, né? Por enquanto, claro, nada confirmado. Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários se você gostaria dessa novidade ou não. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezinho maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E aquele seu amigo, né, que possui o PlayStation Plus pra ele ficar ligado que nas próximas horas já vai ser liberado o novo pacote da PlayStation Plus no Fortnite. Assim ele consegue, né, 4 itens gratuitos aí na sua conta. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!